E um bate-papo com a simpática Suzana Madruga, a promoter do Hotel Copacabana Praia Hotel. E Cida Moraes hoje invade aqui o Hotel Copacabana Praia Hotel. Gente, um luxo, uma delícia nessa tarde maravilhosa ensolarada. E claro, quando eu falo em beleza, em luxo e gentileza, eu falo em atendimento, falo em serviço, falo em Suzana Madruga. Exatamente. Vocês vão saber o que essa loura estonteante está fazendo aqui nesse hotel com uma equipe bacana, junto com o Sérgio Duarte. Enfim, Suzana, tudo bom? Oi Cida, é um prazer estar aqui com vocês no Gente Carioca. Carioca, um programa muito carioca. E a gente está aqui em um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro, que é o Arpoador. Com essa beleza lindíssima, indescritível. E a gente está aqui no Copacabana Praia Hotel, que vai trazendo várias novidades. Até o final do ano a gente está fazendo um Day Use, Day Spa, o Dia da Noiva. Então, tem várias coisas aí que a gente vai trazer para mostrar no seu programa. O que é um Day Use? Explica para os nossos telespectadores. Um Day Use é o hóspede usa a infraestrutura do hotel durante um período, normalmente, entre 6 e 8 horas. Usa piscina e alguns serviços de spa, massagem e talvez um almoço ou café da manhã. Isso é um Day Use. Ui, ai, eu acho que eu vou me candidatar, gente. Sua. E como é que está acontecendo aqui? Você tem alguns planos e outras coisas? Pode contar, porque o passarinho me contou sobre um piano bar que vai rolar. É, a gente tem aí já uma data mais ou menos que prevista para outubro, para a inauguração de um piano bar. Mas não é aqui nesse hotel, é em outro hotel aqui em Copacabana. Quer dizer que a Lona está tomando conta dos hotéis de Copacabana, é isso? Não, a gente precisa revitalizar os espaços no Rio de Janeiro. A gente está carente desse tipo de eventos, de espaço. E a gente faz tudo para o bem-estar do Carioca. Sua, se, digamos assim, eu não tenho hotel, mas eu quero dar uma festa. Se eu quiser te contratar para organizar a minha festa, você faz isso? Claro, claro. Eu trabalho com eventos há muitos anos e eu posso oferecer os serviços sem problema algum. O meu telefone é 99974... Opa, peraí, olha lá, cuidado. Melhor dar e-mail, hein? Essa moça é comprometida, mas continua. 99974-5050. Assuntos profissionais. Não troca de canal, não, que tem mais coisa por aí, ó. Gente, carioca é sempre carioquíssima.